Olá a todos do canal Fofoca do Dia, para você que é novo, seja bem-vindo! Vocês estão sempre lá assistir as lives, estão a vestirar o vosso espírito, continuam, vão gostar, por isso é que tem muitas mulheres que não nascem, por causa dessa suja, você desde que chegou em Angola, abandonaste a tua filha, nem consegue lhe dar uma papa, porque está tesa, está vendo a tesão, está tipo aqueles maminhos, bicho do peixe, está tipo bicho do peixe, você não vê que você está tipo bicho do peixe? Você pensou que quando chegar em Angola vai bater, vai dar, já bateste na rocha, moça, aceita que você bateu na rocha, esses que ainda estão contigo, são aqueles pequenos, você não está vendo que você bateu na rocha, já viu como é que os dossiês estão a subir? Essa tua boca vai te acabar, sua suja de merda, vai cuidar da tua doença, e você esqueceu, você, você, você má, a tua vida é destruir famílias, destruir nome dos outros, você te pagaram para sujar o senhor Engino Carneiro, a fins político, o senhor Engino Carneiro não te conhece, nunca te viu, Mas você conseguiu ver as redes sociais e mentir no teu público, que o Engino Carneiro é que te passou assim, da coisa que você andou a nos falar no grupo, eu e o Áureo subemo, que você não conhece o Engino Carneiro, você fez isso porque te pagaram, você é um demônio, você merece desaparecer da sociedade, filha da puta, merece desaparecer da sociedade, sua suja de merda, Você merece sair da sociedade, cara larga, tipo aquelas televisão preta e braca da tua mente, sua suja de merda, você merece desaparecer da sociedade, estragar o nome das pessoas, porra, que tipo de ser humano você é? Te pagaram para sujar um pai de família, primeiro porque quem te passou, se deve ter o cangama, depois porque o Cotinho, agora o Engino, eu trabalhei com o Engino Carneiro, o Engino Carneiro não te conhece, nunca te viu, coitado do senhor, você manchou a imagem do senhor, Você me contou e contou no Áureo, nós somos testemunha que te pagaram para sujar o Engino Carneiro, para fins políticos, mas você fez a sociedade toda angolana pensar que o Engino Carneiro te passou doença, sua filha da puta, continua, vai desgostar a cara grande, essa tua cara, essa, você esqueceu que você, você tem GPS, todo o campo onde você passa, estás a ser monitorada, sua vaca de merda, filha da puta, andas a pensar que nós temos a tua vida, ok? Ah, andamos a pensar que estamos a tua vida, agora só te sobrou a tua insegurança mesmo próprio que você anda a foder com ele, é só... E aí E aí E aí